Mas a pergunta impõe-se, todos nós sabemos que o Belito Campos tem uma carreira a solo e que faz e que leva muito a sério a sua carreira a solo, vai chegar a fase que terás que optar ou não, ou é possível conciliar? Neste momento esta de facto é a grande pecha, é a grande responsabilidade que eu tenho neste momento como é sabido, a África sabe, Portugal inteiro também sabe, eu tenho efetivamente uma carreira solo está bastante sólida, a minha carreira está bastante sólida, com muitos espetáculos, com muita procura com muitas idas aos vários canais televisivos, tenho de facto uma editora também por trás onde tenho um contrato para cumprir, mas nesse contrato está salvaguardado por acaso, sempre salvagordei isso na possibilidade de haver um retorno do projeto Tropical Banda, não existir qualquer entrave em relação a isso Também vai depender um pouco da procura que possa existir? Das duas uma, ou eu vou tentar conciliar as coisas, a minha carreira solo com o projeto Tropical Banda ou então, tal como dizes, se sentir que o Tropical Banda tem pernas para andar e que o regresso possa ser uma certeza e um sucesso aí então, vou ter que ponderar e provavelmente, sei lá, chegar à conclusão que ou tenho que deixar uma coisa ou outra mas é como o Necas há pouco disse, e disse muito bem, e é uma frase bonita que eu registro que para além de existirem os filhos, também existe o Tropical Banda dentro de cada um de nós e o Tropical Banda sempre esteve mesmo dentro de nós e está dentro de nós Os telespectadores do DNA, aqui e Zumba, que só agora descobrem os Tropical Banda querem ficar com uma ideia clara do que é Tropical Banda e o Belito Campos vai fazer aqui um medley desses grandes aizitos nessa belíssima voz que guardas aí dentro dessa caixa toráxica começando, por exemplo, com o Sol da Banda, como é que fica isso? eu sou da Banda sim por isso eu quero é voltar aí eu sou da Banda sim ai uê moangolê moangolá bate, bate, bate a saudade aqui na Mucueba a culpa é dela só quer vadiar só quer vadiar só quer vadiar só cheguei em casa lá pra hora do jantar vai começar vai começar olha a contagem moci varita tucuala tá solta? moci varita tucuala xingui-la sacudindo a bunda pra lá sacudindo a bunda pra cá sacudindo a bunda pra lá sacudindo a bunda pra cá lá pra meia-noite até madrugada lá pra meia-noite até madrugada todos cansados todos chuchados todos cansados todos chuchados a palpadela a palpadela a palpadela ai uê a palpadela a palpadela quem é ela quem é ela quem é ela mamã quem é ela tem a niac zomba a palpadela a palpadela a palpadela a palpadela e Rolle